Vamos lá ganhar essa guarda-clã Vamos lá ganhar, tranquilo Confundo assiste está tudo lixado Jogos, cheguei Eu no jogo anterior, há dois jogos nem conseguia matar aquele Capitão Price Aquele Raul, qualquer merda que o gajo... Capture os objetivos Seria! Enemies Charlie A-secure Não morria É a bala atrás da minha Também me cura A-secure A-secure Agora parece que subiram as submachines Todas menos a- Todas menos a- Todas menos a- Estou a-fodir, já morri duas vezes Vamos não matar ninguém Vejo A-secure 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 Acho que quem é a matar é que está a matar... poderosa meu agora. Enemies satcom escutado. Mas eles não mexeram, nem a matar, nem a matar está igual. Satcom uplink enabled. Estão desaprendidos de jogar? Ou o que? Estão desaprendidos de jogar? We lost Alpha Enemy has Alpha I'm here They're inside the always building Three eggs Alpha secure Friendly SATCOM active I'm at your disposal He's in the office Trinity rocket available Friendly Trinity rocket inbound Friendly SATCOM active Super Hine ready for deployment Friendly Hine incoming Losing Bravo We lost Bravo Enemy has B Securing C Revealed Clip Revealed Revealed Civilization Trude He's sick Ones Vou chamar a conta ao carasas Não vou chamar a conta ao carasas Não vou chamar a conta ao carasas Não vou chamarem-me contos Ai ai como carasas Vou chamar a conta aos direes Tens Good A friendly ground jammer, active! Eu tenho! Eu tenho! A friendly oracle online. Satcom uplink enabled. Outro! Losing A! Losing A! Losing A! We lost A! We lost A! We lost A! Enemy has A! A! Securing Charlie. IMS at your disposal. IMS at your disposal. E secure! Filha da puta meu, toma Filha da puta Alfa Filha da puta Filha 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 Que campinhos meu! Que campinhos! Enfim tem um... Satcom ativo. Enfim tem um encontro. Segurando o C. Percebendo o B. IMS, pronta para o desempenho. C, segura. Percebendo o Bravo! Nós perdemos o Bravo! Segura o Bravo! Segura o Bravo! Segura o Bravo! Vem! E aí... . 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